Ele tem que continuar, então o desafio agora é para o meu filho, a Beatriz e o Bruno, que vão precisar perpetuar e levar adiante essa história. Pegaram? Já pegaram, o Munch já está na mão, já foi, já passei o comando. Hoje eu estou no conselho, eu sou sim e não das grandes decisões, mas a operação do dia a dia eles já estão fazendo melhor do que eu, está tudo certo. Daí para frente agora depende deles, claro, mas eu estou aqui em cima no comando principal que são as grandes decisões.